Você tem que ficar atrás dele, tá entendendo? Vou lá ficar do lado dele, depois você filma... Não vá filmar o chão, não. É a coisa boa. É a coisa boa. É a coisa boa. Fazer a boa. Prazer é a boa. Então, prazer é... É prazer é uma sensação boa. Uma sensação boa, na verdade, é prazer. Então, tem coisas que nos dá a sensação boa, na verdade. E a gente sente prazer, certo? É... 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 É uma beijão só. Vocês vão embora. Um papelzinho vermelho. Vermelho. Do papelzinho vermelho. Veja só. Não precisa deixar que ninguém veja o que você escreveu, colega de lá. Não precisa. Mas... É... Não precisa, porque são coisas pessoais. Então, assim, as coisas pessoais eu não preciso colocar para os outros, tá certo? Vocês vão escrever no papelzinho vermelho uma coisa... Precisa atenção, viu? Uma coisa que lhe dá prazer. Agora veja. Qualquer coisa. Aqui. Vocês não precisam escrever a coisa. Não precisa ficar com vergonha de escrever qualquer coisa. Quando aparecer qualquer coisa, não tem problema. Não é? 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 Você escreve nesse papelzinho uma coisa que lhe dá prazer. Fazer isso, fazer aqui, qualquer coisa vai ser... É no vermelho, né? No vermelho, certo? Qualquer coisa. Tudo. Vermelho.